Eu espero que essa seja a última vez que eu subo aqui na tribuna nos próximos dias. Não porque eu não queira trabalhar, eu acho que a gente tem condições, somos privilegiados de trabalhar de outras formas, mas por responsabilidade coletiva, a casa já deveria ter fechado as galerias, sinto muito, deveriam ter desconvidado os senhores a estar aqui porque estão em risco. Deputados aqui que se encontram na faixa de risco, se licenciaram, se afastaram por responsabilidade coletiva que a gente deve seguir. A casa está tardando a tomar responsabilidade sobre isso para cuidar da vida das pessoas e os senhores concursados, agentes penitenciários deveriam ser convidados a trabalhar porque estão fazendo falta nesse momento, porque se a gente for falar de verdade da crise nas penitenciárias, faz tempo que os senhores estão avisando que falta contingente para garantir a segurança das pessoas, para garantir condições de trabalho dignas para os colegas de vocês que estão nas penitenciárias trabalhando. E para garantir condição de vida digna para a população em situação de cárcere que deixa de ser atendida quando faltam trabalhadores nas penitenciárias. Então os senhores não deveriam estar nessa galeria exposto a risco, os senhores deveriam estar trabalhando nas penitenciárias nesse momento. Eu assumo essa semana a liderança do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, aqui na Assembleia Legislativa. O PSOL está lançando hoje um pacote de medidas de sugestão ao governo do Estado para combater a crise do coronavírus e qualquer outra coisa que a gente discutir nesse momento é irrelevante perto da crise humanitária que a gente vai enfrentar nos próximos dias. O Brasil não chegou nem perto do que pode chegar à crise quando ela sair aqui do circuito dos privilegiados, porque a doença ainda está no circuito dos privilegiados. Nós que viajamos para fora, nós que temos contato com quem foi para o exterior, nós que estamos perto do presidente, a classe política está contaminada, mas quando chegar na favela, quando chegar no morro, quando chegar no transporte público, quando chegar nos trabalhadores mais pobres, a gente vai sentir de verdade o que pode ser essa grande epidemia. Por isso, a gente sugere para o Estado que agora a gente tem que garantir teste para todo mundo. É criminoso que só as pessoas que já estejam em condições graves sejam testadas. A gente tem apenas três laboratórios em condições de fazer isso. Por isso, eu quero lembrar aqui da importância da FURP, de uma empresa de medicamentos estatal, do governo do Estado de São Paulo, subaproveitada, que nesse momento deveria estar atendendo a falta de medicamentos de insumo e de teste no Estado de São Paulo. A gente tem que adquirir. O Estado precisa comprar a produção da iniciativa privada de testes e da sua capacidade de produzir insumos. Assim como precisa garantir emergencialmente os leitos das UTIs dos hospitais particulares. Precisa acabar a porta dupla. Precisa suspender os trabalhos nos órgãos públicos, dispensar servidores. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente entende que a gente é parte da solução que a sociedade espera, que a gente precisa continuar trabalhando, mas é possível continuar trabalhando com segurança. Por isso, a bancada do pessoal já se coloca na oposição de a gente votar o PPA. A casa tem que parar e a gente tem que refletir sobre a saúde das pessoas do Estado de São Paulo. É só isso que a gente tem que discutir e a gente tem que discutir direito. Formar uma comissão emergencial dos líderes partidários e discutir online, porque a gente tem condições de fazer isso e esvaziar essa casa. Para além disso, precisa cuidar das pessoas que vão ser dispensadas dos seus serviços, cuidar de um fundo, liberar um fundo para a saúde emergencialmente, liberar um fundo para a pesquisa e para a ciência nas universidades e lembrar mais uma vez as universidades que foram vítimas dos ataques, tanto do governador João Doria, quanto do presidente Bolsonaro, que vivem negando a ciência e a importância dos serviços, servidores e universidades públicas que nesse momento tenham condições e recursos de trabalhar tanto na vacina, quanto em medicamentos para tratar os doentes do coronavírus. Sobre o Jair Bolsonaro, está todo um bafafá aqui, criminoso ou não criminoso. Se tivesse um deputado aqui que teve contato, até conversei com os meninos do Novo, me solidarizando, eles estão muito conscientes, responsáveis, não tiveram contato com seus colegas que foram testados e estão aguardando o resultado. Se um de nós teve contato com alguém com coronavírus e está aqui, é criminoso sim. Criminoso com nós. Agora, se for ali conversar com aquelas pessoas ou com aquelas pessoas, é criminoso sim e deve responder por isso. Então, a ação do presidente Jair Bolsonaro, tendo contato com uma comissão em que tem 13 confirmados, é criminosa, tão criminosa quanto aqueles senhores ali na frente, permitidos a entrar nessa Assembleia Legislativa, que tem um deputado entre nós que foi confirmado com o coronavírus, nós estamos faltando com a responsabilidade com a vida daquelas pessoas.